Gira, levanta a mão, gira, 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 gira Eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do governo Viver o ô, 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 ô Hoje pode chegar aqui, eu já mato esse cavaçu Que gostinho de tocha, cê tá ligado? Mano, essas danças na sua cabeça, pode bater e eu arranco elas Sem destreza, cê tá ligado, rec? O Kevin veio pra trazer a sua tristeza Mano, ei, cê tá ligado? Você não passa de um cansado Eu te balitando que você sai daqui, sequelado Alinhado, você é um capaço Eu te descasco, tipo uma laranja Cê tá ligado, né? Não vira sua cara, senão eu vou mexer ela de tapa Só que sua rima é fraca Eu vou mostrando como sua mente é opaca Sabe, a minha rima é inteligente e faz eureca Guizão tá de trança, cabelo ou careca e rima bem Cê sabe que minha rima convém Não adianta, agora eu mando o Kevin para além Cê sabe, nessa fita, sua rima que corrói Salve, Garnet, não toque no meu tom, ói, ói Parceiro, sabe porque agora você faz Não adianta, sabe que o Kevin agora jaz Porque agora, sabe, nessa fita nunca vai Só que o meu power, meu parceiro, você sabe que você cai E o beat nunca para Cê sabe que agora nessa fita que escancara Batendo sua cara, sua rima é fraca Não adianta, nessa fita você nunca chega Por além de rima Quem gostou das rimas do Kevin, barulho? Capitei vossa mensagem, hein Quem pensa diferente gostou das rimas do Guizão, barulho? Aí, 50 centavos um pouquinho só 25 25 dessa vez, 25 centavos dá bom Vai Quem gostou das rimas do Kevin, barulho? Quem gostou das rimas do Guizão, barulho? Por vocês, 1 a 0 Guizão Terminou? Começa O que é isso? Segura o mic, sabe que é postura, sua rima é fraca, não adianta dar tontura Porque na sua mente minha rima é uma tortura Agora se sabe que cê sai daqui com tontura e não se acha Cê sabe que eu chego e causo o seu fim, não dá pra ouvir Se vai, eu prefiro assim, que é bem melhor quando te ouço ou nem Cê sabe nessa fita, meu parceiro sabe que cê não manda bem Não adianta, pode crer, esse é o legado Agora nessa fita, nesse improvisado Pode ir pra amigo, só quer que você entra em conflito Tá ligado, leque, que o Kevin casa o seu enterro Mano, o seu papo não é verdadeiro Eu sou tipo um cérebro malgito Cê tá ligado, leque, que eu supo sua puta até voltar pro Egito Porque parceiro, cê tá ligado, que eu te mato Fica arrelando no opinho, os que eu quero ali no meio Cê tá ligado, leque, que aqui você não é verdadeiro E ó, agora eu volto, tá ligado, leque, que eu te mato Você é um capaço Fica me olhando assim, virando a cabecinha, tá ligado E logo eu vi lá de um lado Certo família Aí